meu patrão esse é um termo que a gente usa sempre com os clientes ou o meu patrão meu patrão e tem cliente já que já me chama já me liga e fala o meu patrão entendeu ele já me chama de meu patrão é assim que a gente tenta o tratamento dos clientes conhecidos né meu patrão mas tem alguns clientes que não são meu patrão não sou patrão de ninguém nem de si mesmo vou contar alguns casos de oficina um compilado de causa agora são curtinhos que são sobre os clientes zeba sim tem cliente zeba pessoal perguntou já pra mim então tem causa de cliente zeba tem o primeiro que eu vou contar aqui é de um carro a gasolina não lembro que carro que era você não sei se era corola um carro a gasolina o caso da revisão aqui e falou não troca só as velas pra mim não troca só corredentada e aí foi trocar corredentada ali tá no que tá desmontando o carro o cabo de vela o cabo estava rompido ele tava só encostado assim ó milagrosamente ele tava emendado um outro assim ó não sei como e tava quando a gente mexeu assim soltou o cabo de vela soltou aquela conectura ali ficou talhada assim tava a capa tava cortada tava só pendurada na pontinha da capa assim naquela aquele isolamento a gente foi o cliente deixou o carro aí não tinha contado e colocou um jogo de vela novo pra ele quando chegou pra acertar a gente falou que o jogo de vela tá aqui teve que trocar aí ele olhou falou não mas por que você trocou o jogo de vela ele tava rompido aqui ó veja só tá rompido falou não mas tava só rompidinho você deveria ter deixado lá não precisa trocar deixa lá que viagem é essa velha tava rompido mas você podia deixar ficar paradinho era esse vídeo de troca de corredentada tava parado mesmo você mexeu sou do lugar esse cabe acabar de romper ia falhar o cilindro o que ele ia falar no outro dia que trocou a corredentada o motor ficou falhando e aí eu tenho que dar garantia pra ele e o segundo chegou um que era um rai lux cabine simples com o problema de freio uma roda travada pisava e puxava pisava puxava a pinça travada eu falei ó tem que fazer aqui trocar reparo das duas pinças trocar o jogo das pistas das pastilhas tudo não 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 precisa não troca só um lado foi não mais a partir você vai comprar na caixa vai trovar vim as quatro pastilhas e colocar dos dois lados foi não não eu vou comprar eu vou atrás eu quero que eu troca só um lado foi não mas não tem esse ninguém vende duas pastilhas vão vender um jogo de pastilhas foi não eu não quero trocar só um lado foi não a gente não troca só um lado não porque eu tô mandando ainda mais não troca olha por isso que eu não vou mais voltar aqui vocês querem obrigar a gente trocar peça peça sem necessidade ele queria trocar um jogo um lado das pastilhas um lado e esse aqui é muito interessante chegou um corolla bread pit aqui para fazer o motor tudo o cliente chegou tá colocamos o carro para dentro de um orçamento desmontou e fiz o somente para ele que peça original com tudo primeira no que colocamos o orçamento nossa mas cara essas peças não sei o quê eu vou em Goiânia que eu vou trazer original vou em Curitiba vou trazer original vou não sei aonde trago original mas tudo bem se for original pode trazer se não for original aí a responsabilidade é toda sua não tudo bem ele deixou o carro aqui e passou os dois três dias ele voltou de novo já chegou a pé sem nada na mão falou vou lá buscar as peças eu pensei comigo que ele tinha um transportador né já que vem de Goiânia de Brasil de Curitiba não sei aonde e ele passou-se umas três quatro horas de relógio ele chegou aqui todo suado mas suado cansado dá uma água dá uma água não gostar agora cheio de sacolinha do peça ele foi todas as peças da cidade e comprou um item cada auto peça comprou o jogo de vela no lugar comprou o cabo de vela em outro comprou é jogo de junta no lugar junto cheio até o óleo e o filtro era uma sacolinha do lugar e o filtro de outra aquele monte de sacolinha parece uma compra de mercado eu falei rapaz você fez uma cotação em casa aí depois você foi a pé comprou todas as peças para economizar quanto economizou né economizei bastante olha olha eu vou montar só montou certinho mas essas peças aí a garantia é sua e não pode montar pode montar montou passou três meses jogou a minha fora eu falei não te falei é mas agora falei não tá aqui ó tirei o cabeçote a junta tava rompida rompeu a junta vai lá na garantia e procura garantia ele foi lá atrás eu sei como é que funciona aí ele falou então faz o seguinte agora monta o motor com suas peças só que eu quero garantia fazendo garantia de seis meses para você no motor seis meses de garantia quando eu forneci as peças então vou fazer aí fizemos até um contratinho um termo de garantia montei tirou com a mão eu falei pra ele você não te falei você economizou quanto o que você achou que você economizou você gastou tempo dinheiro esse carro vem de guinth de ronda um dólar pra cá você aquele dia você fez caminhada a única coisa que valeu nisso tudo é que você fez uma bela caminhada aquele dia você fez uma desintoxicação aquele dia não fez aí ele riu crente até hoje aí aí por fim guerreiros essa aqui é demais nesse no bda44 lá no começo tem um vídeo que eu achei até que é um vídeo que a bomba mas não bombou muito é o mecânico mais porto do mundo faz o seguinte assiste o vídeo aí senhoras e senhores saudações estamos iniciando mais um pdm bastidores da mecânica e aqui temos fala é o neto da águia assistência técnica de sinop no mato grosso hoje o vídeo vai ser bem curtinho mas vai ser muito interessante galera até quando qual é o nível da incompetência humana tem essa caminhada aqui atrás de mim pois é a gente veio até nós com um barulho na roda e após fazer um serviço de outra oficina alguns meses atrás poucos meses 40 dias dois meses no máximo e a gente trouxe aqui folga no cubo a gente imaginou que fosse o rolamento do cubo estragado qual não foi nossa surpresa ao descobrirmos que o problema era a porra montada errada acompanha no vídeo aí para você ver que ponto chega gente chega a ser quase uma dislexia do mecânico montar de forma tão errada mas segura aí e acompanha o vídeo aí e veja a importância de procurar oficinas qualificadas para dar manutenção no seu carro vamos lá vocês lembram que eu sempre digo que mão de obra não se compara eu vi um banner no facebook interessante que diz assim ó bom mecânico igual vinho quanto mais tempo melhor fica e os baratos só dão dor de cabeça pois então a gente tá com o carro do cliente aqui e ele reclamou de barulho na roda e realmente roda da folgada e a gente achou que fosse o cubo levantou o carro e viu o cubo com folga e fomos até partir para troca do cubo quando a gente tirou essa tampa aqui ó fica aqui na frente do cubo tirou fora para desmontar o cubo nos deparamos com essa situação aqui insólita veja a porta do cubo tá aqui e a trava tá atrás da porca você acredita nisso e olha que nível chega a incompetência de um ser humano ele apertou a porca com a trava por trás é impressionante através daqui ó essa peça aqui é uma cupilha você coloca a trava aqui em cima dessa forma dessa forma você aperta a porta e coloca trava por cima dessa maneira aqui e passa um pino uma cupilha travando assim o cidadão montou não colocou a copilha ele não se preocupou em descobrir por que que a copilha não conseguiu passar e olha que ele colocou a trava aqui atrás e olha a trava aqui atrás ó essa peça aqui que vai por cima da porca e ele colocou por trás e você acredita nisso é impressionante né e o que que aconteceu gente prejuízo do carro e estragou o disco de freio e ficou rodando para lá e para cá de forma em falso pegou na pinça aqui ó e desgastou totalmente o o disco de freio o pessoal realmente mecânico barato é igual vinho barato soltador de cabeça e dá uma olhada nesse carro aí W4 2001 barulho na roda e o problema foi erro de montagem no na porca do e não foi um erro é admissível foi uma coisa inadmissível foi um erro de incompetência monstruosa é só uma dislexia do mecânico porque ele tinha que ter perceber que a copilha não passou tinha algo errado então agora vamos desmontar ali tem que tirar o disco fora para ver se consegue dar um passe nele para ver se eu utilizo mesmo ou trocar o disco veja só a montagem de uma peça simples como a porca do cubo ocasiona um transtorno como esse um prejuízo como esse aí é brincadeira né mas nós estamos juntos vamos lá então aqui para resolver esses problemas todo mundo e falou e aqui pessoal está feita a correção da montagem correta da trava do da porca do cubo dessa forma aqui ó a porca que fica aqui atrás e a trava em cima e a copilha segurando a trava e aí ó tá vendo a copilha aqui ó ela passa pelo semieixo aí entrava ela aqui e trava ela aqui e assim fica travado e como vocês viram no vídeo o mecânico anterior montou a trava por trás da porca e é um absurdo e agora vamos ver o que que a gente consegue fazer para corrigir o problema aqui no disco de freio e é isso aí pessoal escolha um mecânico qualificado para ver seu carro tem muito mecânico na rua aí tem muita pessoa que não tem noção do que que é uma montagem de um mecanismo tem noção em pé é um erro crasso quando atrás a copilha não passou quando a copilha não deu para travar ela o mecânico tem que ter desmontado e analisado o que que tava errado mas não ele preferiu deixar montado errado é isso aí ó olha o transtorno que causa e o prejuízo né o mecânico motor errado a trava certo esse vídeo tá no canal aí esse vídeo aqui ó antigo lá no começo o mecânico colocou errado a trava e você acredita que esse cliente aí falou para a gente ele veio mexer no cabeçote essa caminete efetiva de cabeçote essa tá no quarto e cabeçote e quando foi testar barulho da roda a gente tirou a roda mandou para ele falou tem que mexer aqui na pinça estragou o disco e trago isso a não mas por que que vocês mexeram aí falei não tava errado olha o vídeo aqui o seu ver tá montar o certo é assim ó não mas por que que vocês mexeram não precisava mexer nisso aí tava bom fazer só um barulhinho porque vocês mexeram eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade escutei agora fazia só um barulhinho ele achou que poderia deixar daquele jeito ficou com folga foi o barulho vocês viram no vídeo aí é impressionante impressionante lembrei de uma aqui para finalizar agora lá do começo da oficina tinha uma senhora eu não sei por que ela vinha aqui ela não gostava de mim e ela vinha aqui ela 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 era parente do mecânico trabalha comigo mas não gostava de mim ela chegou e trazer aquele óleo 40 que não antigão ursa 40 lembra aquele rótulo verde e branco lá do começo do mundo e ele falou só até errado certo errado ela trazia para trocar aquele eu falei esse óleo tá errado e mas o número do motor deu problema no cardam onde chegou o cardam aqui com o rolamento folgado falou tem que tocar o rolamento do cardam aí eu fui coloquei o rolamento original para ela ela foi e voltou no outro dia braba olha vou te dar uma chance falei que foi tira lá peça que você colocou uma abraçadeira ali você colocou um um não sei o que isso não é isso que se faz porque que você faz assim nos trabalhos falei eu coloquei uma abraçadeira não é assim falei não tô entendendo o que ela tá falando o cardam que você mexeu e eu passei no senhor para conferir o serviço e vocês colocaram uma abraçadeira e como levantei o carro tirou uma caminhada elevador levantei que só tá falando olha o que vocês colocaram aqui aí o rolamento do cardam não é aquela aquela esferona assim o rolamento meio e dois suporte ela falou que aquilo ali eu tinha inventado aquilo não era assim foi ver aqui falou que não é assim não fulano de tal falei fala para ele trazer o original aqui a gente come do lado vem aqui olha essa outra caminhonete aqui não é a mesma coisa esse rolamento é original e não é a mesma coisa só queria o que a senhora então por que que ela não fez serviço lá nesse lugar porque que a senhora fez um serviço aqui afinal de contas porque a senhora tá vindo aqui a senhora não confia na gente infelizmente não é aqui o seu lugar você só pode fazer um serviço que se for conferir o primeiro que bom se o mecânico não for decente foi ele foi indecente ele vai falar mal da oficina e ela pegou ficou sem graça aí falou olha faz o seguinte vai na concessionária lá se não for original esse rolamento aí eu devo o dinheiro para a senhora dobrado quatro vezes mais ela já saiu nunca mais voltou melhor assim cliente zeba é melhor não ter na oficina cliente zeba é melhor não ter na oficina beleza guerreiro e para ensinar para esse vídeo aqui vou deixar uma mensagem para vocês aqui um inscrito nosso aí na aba comunidade eu não vou expor o nome dele é ele falou assim é que ele viu o miguel fazendo aquela graça do manuel com nutella ele falou que o filho dele também criança é ele dava tudo que o guri queria comer segundo ele não o guri precisava comer só o que ele queria e o menino sofreu um infarto e ele falou que faz alguns dias que não dorme então acredito que ele a criança veio a falecer o que eu quero dizer pra você gente esse mundo de vídeo não é só que estão vendo existe os bastidores aqui são os bastidores da oficina mas existe os bastidores dos bastidores o gabino miguel a gente faz a graça do pão com manuel com nutella com salame mas ele se alimenta gente muito bem obrigado graças a deus arroz feijão farinha batata carne gosta de muito de carne inclusive então gente a gente a gente e claro nos momentos de descontração faz os lanchinhos docinho mas não é só isso a gente não deixa não pode não pode inclusive chegou ao do almoço não come 10 e meia diante não come mais gulosema chegou ao do almoço sentou não comeu não come chocolate tem que comer arroz feijão e carne para poder comer chocolate tem que jantar para poder comer chocolate entenderam o que é melhor guerreiro ele se alimenta gente muitos inscritos nossos já conhece a bíblia e fala assim ensina o caminho que a criança deve andar e esse ensinar o caminho que deve andar passa por isso ensinar alimentação que é o melhor para ele beleza guerreiros então aqui do bda 4x4 que nosso amigo aí nosso espírito espírito santo conforte muito a família dele esse é uma dor é uma dor lancinante né é uma dor insuportável a dor que a gente não consegue imaginar é a dor que vai contra a natureza é que quando você deus me livre dá uma pessoa chega de enterrar um filho ela está enterrando o futuro né a ordem natural das coisas é que os filhos enterrarem os pais e não os pais que rádios nos filhos você interessa o futuro então é terrível mas então fixa a dica aí gente a gente faz a graça aqui no canal manés nutella e tudo mas tem uma alimentação correta beleza tem alimentação correta e exigido por lei por ordem dentro de casa beleza então mais uma vez os casos de oficina aí quero falar isso pra vocês show de bola e pessoa perguntou se tem cliente zeba tem cliente zeba e se eu contar uma coisa pra vocês aqui vocês não vão acreditar passou mecânico zeba aqui também são 20 anos de cadeia auto mecânica é claro que passou com os mandrake querem saber sobre mandar não sei se posso contar isso né vai que vocês vão ficar vão duvidar da nossa credibilidade é claro que não né guerreiros não é à toa que nós temos mecânicos aqui com mais de 15 anos de casa todos os mecânicos aqui tem mais menos pelo menos cinco anos já de águia beleza show de bola desta maneira nós encerramos mais um causos de oficina gostou desse quadro aí então a gente vamos chegar a 50% de de like vamos dar lá que você não dá um like gente poxa vida like e agora da like beleza e assim a gente terra mais um causo de oficina